Na economia tem empresa que está indo muito bem e tem boa notícia. Apostar num mercado competitivo, que tem um consumidor bom pra cachorro, uma empresa de Santa Catarina, há 17 anos no mercado, fidelizou o comércio nacional e conquistou outros países. E esse ano as exportações podem chegar a mais de mil toneladas. Mesmo em meio à pandemia, os investimentos em alimentação animal resultaram no aumento das vendas e ampliação do quadro de funcionários. Esse é o poder da indústria catarinense. Quem olha pensa, é apenas uma ração pra cão ou gato. Mas na verdade, esse produto surge de um processo elaborado. Precisa passar por muitos testes de qualidade e sabor até chegar ao mercado. E foi apostando no mercado pet que este empresário de Itajaí conseguiu erguer uma das primeiras fábricas de ração animal de Santa Catarina. A distribuição é feita de norte a sul do país, com linhas de produção que vão das mais simples até premium. Foram anos de dedicação pra que o produto ganhasse a confiança dos consumidores. Que não parece, mas são muito exigentes. Eu tinha química há muitos anos. E veio um senhor aí, os outros clientes, e me trouxe a ideia de fazer ração animal, cachorro, gato, peixe, etc. Tinha poucas empresas no Brasil. Tinha americanas, tinha em São Paulo, e não tinha aqui em Santa Catarina. E aí resolvi, há 17 anos passados, investir. Fizemos a fábrica. E não foi fácil. Pra que o povo acreditasse no meu produto. Graças ao bom trabalho, que não é mérito, é obrigação, qualidade. Hoje nós temos no Brasil todo e muitos países. Mesmo com a pandemia, a empresa cresceu neste ano 26%. E a expectativa pra 2021 é ainda maior. Ampliação da fábrica e um crescimento nas vendas que pode chegar a 30%. Isso no mercado interno e também no exterior. No município de Três Barras, fica a fábrica de rações, onde os insumos são selecionados e é feita a produção das rações. Com profissionais especializados, que também fazem todo o processo químico. As rações produzidas, inclusive, não levam corantes. Algo que foi abolido, pra garantir que o alimento seja mais saudável para os cães e gatos. Todos os ingredientes são elaborados e usados só depois da aprovação técnica e de pesquisas que são feitas em universidades. A qualidade da ração produzida pela empresa catarinense foi um divisor de águas, para que o produto também fosse aprovado no exterior. Há 15 anos, a Dalpete exporta ração. Na lista de países que compram, estão a República Dominicana, o Kuwaiti, Paraguai, Uruguai e Angola. Além disso, estão sendo feitos os trâmites para exportar também para a China, Colômbia, Venezuela e Chile. Na pandemia, o interesse dos estrangeiros pela ração da fábrica aumentou. Em 2019, a Dalpete exportou 680 toneladas para cinco países. E neste ano, até agora, foram 970 toneladas. Com a questão da pandemia, a gente conseguiu aumentar a nossa participação nos países que nós já exportávamos, que são cinco países. O Uruguai, nós começamos, desde o começo ele veio e viu que ali existia um diferencial com outras marcas. Então, eles tiveram o primeiro contato, vieram nos visitar. Nós fomos até a nossa fábrica, que fica em Três Barras, conhecer também todo o processo de produção. E começamos essa parceria. E hoje, já faz cinco anos que estamos exportando para eles. É um mercado muito rigoroso, bem difícil de entrar. Mas nós já exportamos alguma coisa para Hong Kong. Então, eles já conheceram o nosso produto, viu que dá certo. Então, agora eles querem levar direto para a China. A empresa mantém a sede administrativa e comercial em Itajaí, ponto estratégico para levar os produtos da central de distribuição até o porto da cidade. E além da expansão, a fábrica investe pesado em projetos e ações sociais, como a criação do parcão, onde é permitida a entrada livre de cães, com espaço para descanso, água e ração. Além da distribuição de alimento para ONGs e protetores de animais. Um outro projeto que a gente tem legal é com os comerciantes de Três Barras. A gente dá a ração para eles e cada comerciante tem a responsabilidade de colocar água e a raçãozinha para os animais. E tem várias ONGs, né? Que a gente está ajudando várias ONGs, principalmente agora na pandemia. A gente viu que as pessoas estão levando muitas cestas básicas. E chega lá, eles se deparam com os animais. Então, o que a gente fez? Muitos comércios estão dando a cesta páscoa e a gente está doando a raçãozinha, porque chega lá, eles dão a comidinha tanto para as pessoas como para os animais também. Música